Olá minhas amigas, olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom, vamos fazer juntos? Mais um vídeo para o fechamento do nosso mercado. Olha aí o nosso mercado, o Kindle semanal, bonitão, uma semana positiva até aqui. Mais um dia positivo, tocando uma máxima e depois devolvendo um pouco, você encontra o padrão. Aqui fácil, nos 60 minutos, para você que estuda e opera o mini índice, hoje um dia é muito mais fácil de operar. Observar, intuir, expandir. Observar, intuir, expandir. Que bom que você está por aqui, deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva, clique no sino, marque todas, assim você não perde o nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos junto? É aula, sem voz, mas é aula. Aqui a gente ensina a operação Day Trade, Swing Trade e também foca no aprendizado de quem investe para longo prazo. Faz tempo que eu digo, olha, dá uma olhada em Marfrig e Bif3. São papéis que se favorecem com a alta do dólar e papéis que estão indo muito bem. Olha aqui o gráfico de Marfrig, que lindo. Já, já vamos dar uma olhadinha em Bif. Mas olha aqui, quantos rompimentos para ser operado? Para quem tem carteira de longo prazo e pegou lá embaixo, já foi o papel, já rompeu mais uma máxima, já deu o primeiro alvo. Stop acima da entrada, dinheiro no bolsito e é cuidar da operação. Dom, posso comprar o papel agora? Você sempre pode comprar, mas agora ele partiu. É mais prudente esperar aquele recuo, um rompimento de pivô, um sinal na tela. Bif3 é o mesmo setor e a gente vem falando do papel e o papel dando boas operações. Esse papel estava com um gráfico não tão bonito assim, mas começou a ficar bonito. A gente começou a operar o papel e a operação já foi. Ontem, olha aqui, 10 horas da manhã, a gente fica de fora, o papel desceu, não perdeu o fundo, voltou dentro do horário do operacional, pegou o ponto aqui às 14 horas e aí sim. E hoje o papel já abre, olha aí, dando o primeiro, o segundo alvo, stop acima da entrada, dinheiro no bolsito, cuidar da operação. Então, CVC B3, papel fazendo retomada, olha aqui, deste ponto até a máxima do papel, 50% de retomada. Dom, dá para colocar uma linha azul nesse papel? Dá sim. Você deixa aí nos comentários, compartilha o vídeo com um amigo. Diz para ele pedir uma linha azul em CVC, a gente coloca, claro. Ivem, quem está na operação, cuida da operação. Quem está de fora, o papel ainda pode dar oportunidade, faça o seu bom estudo. E Tube 4, bancão, olha que bonito. Quem fez a operação de risco nos tempos menores? Já colocou dinheiro no bolsito? Bradescão, quem fez a operação de risco nos tempos menores? Também já colocou dinheiro no bolsito? Sobe o stop, faz parcial, protege a operação, não inventa nada. Colocou o dinheiro no bolso, protege, vamos dar uma olhada aqui. LWSA3, olha, eu vou dizer um negócio para vocês. Gráfico é lindo, eu amo gráfico. Do Videodó, alguns dos nossos amigos aqui do canal, ter batido na compra nessa zona de guerra, onde o papel não consegue passar com facilidade, dá atenção. Não é possível. E bateu na compra aqui nesse ponto, às 10 horas da manhã. Quem faz isso quer o quê? Quer vir no colinho até o stop, dar dinheiro para quem sabe ganhar dinheiro. No mercado não é a quantidade de dinheiro que você tem que vai definir o seu sucesso. É o que você sabe e como usa o que sabe. Dá atenção a isso, hein? Petri 4 na tela, olha o que o papel fez no dia de hoje. Rapaz, aqui, olha, a minha compra foi aqui, a compra do mais prudente aqui. O papel ainda não me entregou o meu primeiro alvo, estou na operação. Mas o papel está fazendo o zigue-zague para o alto. Então, continuo cuidando da operação. E TSA 4, Itaúsa. Se Itaú está para o alto, Itaúsa está subindo. Cuidado aqui do papel, meu ponto é esse aqui. Você é mais prudente? Acima da recusa. 10,59. Pessoal, estou fazendo o vídeo na marra aqui com a voz muito ruim, não estou em casa. Então, se algum ponto não bater perfeito, como vídeo de abertura ou outros vídeos, é porque eu não estou usando o meu computador. Amanhã a gente acerta tudo, ok? Você é novata, novato aqui no canal? Deixe o seu like, se inscreve no canal, clica no sino, marca todas. Não perde esse conteúdo. Aqui você aprende o bastante. E avisar a vocês que quando não são notificados, não se preocupem. Dê um pulo em domb3.com.br. Aqui tem um botão. Olha que botão maneiro. Você clica nesse botão, abre o vídeo mais recente. O vídeo sai alguns minutos antes aqui no site. E só depois no YouTube, não quer perder nada. Coloca o site como página inicial. Clicou aqui, abre o vídeo mais recente. Vamos juntos. Prio 3, olha que papel bonito, rapaz. Dando dinheiro, dando operação. Isso é muito bom. Agora o papel começou a andar de lado aqui nos 60 minutos. Você que já fez a mentoria 02, que já é bom em observar, intuir e expandir. Quando eu coloco esse desenho aqui na tela, o pessoal que já fez mentoria sabe ler o gráfico. No geral, coloca dinheiro no bolso. Você não sabe ainda? Continue aprendendo. Você chega lá. Porto Belo na tela. Tocou uma máxima correção. A gente dá uma olhada. Olha o tamanho. Dá para bancar esse stop? Eu não consigo bancar esse stop. A não ser que eu use um de 6,5. Vai lá. Mas o ponto de estudo ainda está valendo, porque o papel não perdeu fundo. E pera na tela, fazendo bonita retomada. Rompeu a LTB. Deu operação. Está voltando no dia de hoje. Se você quer fazer um estudo nesse papel, já é hora de começar a estudar. Eu fico de fora. Nelgrid. Dá atenção. 10 horas da manhã. Dá atenção. 10 horas da manhã. Quem compra sem operacional, olha o tamanho. 7%. Não dá para segurar um stop desse. Agora é aguardar. O papel está aqui, olha. Perdendo fundo. Se perde esse fundo, esse ponto aqui já não vale mais. Se segura aqui, volta a subir, é reteste. Aí sim a gente pode pensar numa operação aqui dentro do horário do operacional. E RBR3. Quem investe em RBR3 e OiBR3, acompanha aqui o canal do Dom B3. Porque a gente aqui, quando bate na compra, é para fazer o papel ir para o alto e colocar dinheiro no bolsito. Não compramos fato relevante. Se o pessoal que compra fato relevante, dá dinheiro para jornalista. Dá uma olhada aqui. A operação 6,11. Um toque e uma LTA. O papel já foi, já deu primeiro, segundo alvo. Stop acima da entrada. Dinheiro no bolsito. Operação positiva na semana passada. Operação positiva nessa semana. É só você estudar. Estuda. Compra de acordo com o gráfico. Não compra a notícia que você prospera, ok? E eu disse aqui no canal que esse aqui é o papel do ano. Está caro? Vai ficar ainda mais caro se continuar como está. Se você está de fora, faz um bom estudo. Sorria e acena. Por quê? Já foi. E agora quem está na operação, cuida da operação. Se você é novata, novato no mercado, é isso aqui que você quer estudar. Papel para o alto. Tendência de alta. Assim você coloca o seu dinheiro e ele multiplica. AIRIS 3, um papel que foi muito comprado, uma euforia muito forte. O que o papel te ensina? 10 horas da manhã, 10 horas da manhã, 10 horas da manhã. O gráfico está falando com você. Você só precisa ouvir o que ele está dizendo. Não me compre às 10 horas da manhã. Pode não ser uma boa ideia. Gráfico é lindo. Eu amo gráfico. Se vocês querem um vídeo só sobre AIRIS, falando de ponto de importância, onde pode parar essa correção e a retomada, coloca nos comentários, ok? Cogna na tela. Fizemos uma operação linda nesse papel. Dinheiro no bolsito e o papel está voltando. Já vai me tirar nos tops, sem problema. O dinheiro já está no bolso. E eu vou proteger a operação. Nunca vou deixar lucro virar prejuízo. O lucro é meu. Prejuízo. Eu deixo lá no mercado a dona Oi. Dona Oi fazendo correção forte. Olha aqui. 10 horas da manhã. Olha aqui. 10 horas da manhã. O mercado fala com você. Ele tenta te ensinar. Ele te cutuca. Mas você precisa controlar o seu emocional e aprender a ler o gráfico. Aprender a identificar uma recusa de topo. E saber que uma recusa de topo às 10 horas da manhã não é lugar de se bater na compra. Tudo bem se você cometeu o erro a primeira vez. Mas se você já fez isso várias vezes, precisa consertar. Vamos dar uma olhadinha nos percentuais. Dia muito positivo. Marfrig 6,33. CVC 5,36. BIF 4,52. Uzin 5, 3,81. CSNA 3,55. Vale 3,3. E RBR 3,20. Papéis para o alto. Papéis para baixo. Cogna 4,39. Sula 11 3,32. Lame 4 2,99. E GTA 2,60. BTO W3 2,48. Estude os papéis que estão fazendo correção. É tendência de baixa? Deixa. É papel indo para o alto fazendo correção como o BTO W3? Estuda. Você é investidor de longo prazo, fundamentalista, buy and holding? Saia na frente. Aprenda a ler o gráfico. Aprenda a comprar aqui. Olha o papel com excelentes fundamentos pagadores de dividendo. Aprenda a comprar aqui. Aprenda a comprar aqui. Só quem sabe ler o gráfico sabe por que eu estou apontando esses pontos. Fique esperto. Você mais capaz lendo o gráfico. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Se não quer perder nada, se inscreva no canal. Clique no sino, marque todas. Deixe o seu like. Faça um comentário. Compartilhe esse conteúdo. Você multiplica o saber. Até amanhã. 9h21 da manhã com o nosso vídeo de abertura de mercado. O radar. Se Deus quiser.